Só por curiosidade, para os nerds aqui, é nessa mesma data, em 1978, que surgiram os primeiros RPGs de computador. Então veio tudo junto, né? Para a nossa alegria. E o que essas pesquisas falaram? Elas focavam principalmente na melhoria da coordenação motora de crianças. Algumas que tinham mais dificuldade, algumas que tinham algum tipo de deficiência. E a memória das crianças também melhorou muito com o uso desses jogos eletrônicos. Que na época eram jogos bem precários, eram em modo de texto, não tinham gráficos. Alguns tinham gráficos, mas eram aqueles gráficos simplórios de wireframe, de linhas, e preto e branco, enfim. Mas isso ainda assim já tinha um resultado importante no aprendizado dessas crianças. E descobriu-se que o aprendizado é facilitado e ele dura mais quando, no momento em que você está aprendendo alguma experiência, você tem prazer com ela. Você sente alegria ou felicidade quando você está aprendendo alguma coisa, aquilo fica marcado na sua memória. É até fácil de lembrar, assim, empiricamente, né? Que quais foram os melhores momentos da sua vida. Quando você lembra deles, você lembra deles com mais detalhes do que momentos que você não tinha nenhum sentimento, né? Ou seja, o sentimento, ele ajuda o cérebro a manter aquela informação presa contigo. E isso tem a ver até, alguns autores sugeriram, né? Uns neurocientistas que tem a ver com o sistema de recompensa do cérebro. Porque quando você faz alguma coisa positiva, prazerosa, o seu cérebro te dá um feedback positivo, ele quer que você faça mais aquilo. Inclusive, é a origem do vício, né? Vício, seja até mesmo em jogos ou em drogas, é esse sistema de feedback do cérebro que te recompensa e quer que você faça mais. E quando isso acontece com o aprendizado, o seu cérebro acaba querendo aprender mais também. E esse aprendizado é mais duradouro. Agora, mais recentemente, esse cara aqui, o Richard Van Ecke, ele é um pesquisador da Universidade da Dakota do Norte. Ele também é pedagogo e psicólogo. E ele trabalha na pesquisa justamente de jogos educativos. E ele considerou três pontos principais pra afirmar que os jogos são a solução pro ensino. Ou, pelo menos, deveriam ser levados muito mais a sério para o ensino. São eles. Primeiro que eu já falei, né? Que já tem mais de 20 anos de pesquisa, já estamos chegando a 30 anos de pesquisa. Que comprovam o sucesso dos jogos na educação. O segundo é que a geração atual, como eu também falei, prefere tecnologia. Ela prefere... Um detalhe aqui é que ela prefere múltiplas fontes de informação simultâneas. Enquanto que as gerações mais antigas preferiam apenas uma informação, por exemplo, ou você assiste TV, ou você está no computador, ou você está lendo. As gerações atuais querem fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa a TV ligada, está passando um filme, está no computador jogando, está ouvindo música, está falando com o cachorro, está falando com a avó, está falando com todo mundo. Então, são múltiplas fontes de informação e a juventude de hoje prefere lidar com esse tipo de informação, com essa forma da informação chegar. E o mais importante é que com a interatividade, principalmente com o avanço das redes sociais, a troca de informações se dá com muita interatividade. Você lê uma matéria no Facebook, por exemplo, e você quer comentar, quer interagir, as outras pessoas discutem. Então, acabou aquela história da informação chegar unilateralmente. É só o livro que te informa tudo e você apenas vai pegando a informação dali sem interagir de volta. E o terceiro fator que ele citou é que a indústria de jogos é muito bem sucedida. É uma indústria multibilionária e simplesmente as pessoas gostam de jogar. Então, é uma indústria já mais do que comprovada como de sucesso. Então, juntando essas três coisas, ele conclui que os jogos eletrônicos são uma excelente aposta para a educação. E aqui vamos ver algumas vantagens que os jogos teriam até sobre o ensino tradicional. Uma delas é essa dualidade. Enquanto que, numa aula tradicional, um professor fala com a turma inteira, e a atenção do professor é dividida, é disputada por todos os alunos, e o professor não está falando especificamente para você, para você ou para você. Ele está falando com todos. Então, não existe uma conexão individual, ao contrário do jogo. E a conexão é especificamente com quem está jogando. É o jogador e o jogo. Então, é um resultado disso aqui, por exemplo, numa aula, fica todo mundo dormindo porque não tem ninguém falando especificamente contigo. Então, você pode dormir. É uma aula para todos. Enquanto que, no jogo, você vai ficar lá vidrado, jogando, porque é você que está ali, é só você, mais ninguém. Então, isso é uma forma de trazer a atenção da pessoa para o conteúdo. Outra vantagem é que o conhecimento é aplicado e reforçado imediatamente. Então, conforme você aprende durante o jogo, você já aplica aquele conhecimento para resolver, por exemplo, um quebra-cabeça, para resolver um problema dentro do jogo. E o jogo pode responder a você na mesma hora. Se você fez certo, tudo bem, você vai passar para um outro problema. Se você fez errado, você vai ser obrigado a tentar de novo. O jogo vai te dar novas formas de tentar. E assim, você, ao mesmo tempo que está aprendendo, está aplicando. É diferente de, por exemplo, o professor passar toda a matéria durante a aula e depois você vai fazer exercício em casa. No caso dos jogos, não tem dever de casa. O próprio jogo já é um exercício sendo passado junto com o conhecimento. Outra vantagem é o nível de dificuldade ajustável. O que é um grande problema, talvez se algum de vocês for professor, deve saber isso muito bem, é que nas turmas existe um desnível de conhecimento. E o papel do professor é tentar nivelar a turma. Então, tem os alunos sempre mais brilhantes, digamos assim, que são mais interessados na matéria, que sempre sabem tudo à frente, respondem todas as perguntas e fazem mais do que você pede. E tem aqueles outros que só querem passar de ano, porque eles não estão nem aí para a sua matéria, eles querem apenas ganhar a nota lá. Ou então, tem os outros que têm uma real dificuldade de aprendizado. Por exemplo, seja por um transtorno de déficit de atenção, seja por outras dificuldades que ele não tem capacidade, não tem base, não teve base nos anos anteriores para aprender. Então, existe um desnível de conhecimento nas turmas. E os jogos, eles são muito apropriados para tratar esse problema, porque um jogo pode ter uma escolha de nível de dificuldade. Você pode escolher, dependendo de cada jogador ou de cada aluno, qual nível de dificuldade esse aluno precisaria passar até chegar ao equilíbrio da turma. E assim, tanto o cara mais adiantado não fica atrasado, quanto o cara mais atrasado não fica perdido boiando, porque a gente não quer chegar no meio termo. Cada um vai ter o seu nível, e com o tempo isso vai se ajustando, até que se espera todo mundo consiga chegar no mesmo nível. E a avaliação num jogo, ao contrário do sistema tradicional, é contínua. Então, o jogo está constantemente julgando as suas ações, as suas atitudes. Ele pode dizer na mesma hora se você está fazendo algo errado, algo certo, e pode te dar pontuação em cima disso. Enquanto que, no ensino tradicional, você precisa primeiro ensinar por um período, depois aplicar uma prova, que aí você tem que saber tudo naquele instante. Aí depois, em muitos casos acontece, você estudar tudo na véspera, passar só para fazer a prova, no dia seguinte já esqueceu tudo, não lembrou nada, porque foi uma experiência estressante. Estudar para uma prova pode ser uma experiência estressante. E como eu falei, quando é algo estressante, o cérebro não consegue guardar com tanta facilidade, quando é algo prazeroso. Algo prazeroso guardaria com muito mais facilidade. E tem uma coisa que é similar, mas que o jogo tem uma vantagem, que a pontuação, a nota que se ganha numa prova, por exemplo, poderia ser equivalente ao score no jogo, a pontuação que você tem no jogo. E a vantagem é que você pode ter leaderboards, pode ter um ranking da sua turma, e que vai incentivar uma competição saudável entre os alunos. Ninguém vai querer ser o perdedor num jogo. As pessoas nem ligam muito para tirar uma nota ruim na prova, é até legal, às vezes, ah, zerei a prova, sou foda. Mas você falar que eu perdi, fui o pior de todos no jogo, já é muito mais vergonhoso. Então, isso gera uma competição legal, o que não acontece muito com o sistema tradicional de pontos. Então, por exemplo, a titia teca aqui pode até dar a estrelinha, né, de parabéns, você tirou 10, não sei o quê. Enquanto que num jogo a gente daria um achievement, né, para a pessoa, e ela vai se sentir muito mais feliz com aquilo, vai poder mostrar para os amigos, né. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os jogos que já são muito bem conhecidos e utilizados para o treinamento profissional. Geralmente, eles são feitos por empresas ou encomendados por empresas para treinar os seus funcionários. São os serious games, né, que são os jogos sérios voltados para um treinamento bem específico. Então, os mais conhecidos são os simuladores. São muito usados na indústria de transportes, né, por exemplo, simulador de avião, simulador de trem. A marinha usa simuladores de navio e de submarino para fazer treinamentos. Com a vantagem de que você pode treinar situações de emergência sem que corra riscos ou sem ter gastos muito elevados. Tem as dinâmicas de grupo que acontecem mais em empresas, dentro de empresas. É como que você deve se comportar perante o grupo. Então, são jogos que acontecem para ver se você sabe lidar e gerenciar com as situações da empresa e trabalhar em equipe, que é o foco dessas dinâmicas de grupo. Então, geralmente, se formam times dentro do jogo e a pontuação é baseada em quão bem um time coopera para atingir o objetivo. Procedimentos de emergência, né, como proceder numa evacuação de um estádio, por exemplo. Então, a pessoa teria que saber todos os procedimentos ou quais botões ela tem que apertar lá na máquina para ativar os alarmes certos. Enfim, é um treinamento importante também. E treinamentos tomados de decisão. Vamos supor que você trabalha com investimentos, acontece uma crise e vai perder todo o dinheiro. Quais decisões você tomaria? Isso tudo pode ser simulado em jogos para você não ser pego de surpresa depois numa situação real. Um exemplo aqui que é um jogo híbrido, né, porque ele é um jogo que pode ser jogado por diversão, mas ele é usado como um serious game para treinamento. É o Flight Simulator. Inclusive, tem, por exemplo, esse livro aqui. Ele é voltado apenas para pilotos reais que estão fazendo treinamento real e querem passar na prova da FAA ou de qualquer instituição que dá o seu brevê de piloto. E aqui, inclusive, são esses caras que são cadetes do Canadá que estão usando o Flight Simulator como treinamento. E isso aqui vai servir, inclusive, de prova. Os que saírem melhores são selecionados para entrar primeiro no treinamento real. Então, é um jogo que, aliás, é um jogo que tem uma história interessante porque ele foi criado pela Microsoft no final da década de 80, já tem mais de 20 anos. E ele vendia muito tanto para pilotos robistas, que voavam só por diversão, vendia também para pilotos profissionais e vendia para pessoas que só queriam se divertir, jogar, fazer loop com avião, destruir o avião, jogar avião na torre do World Trade Center, fazer essas coisas. E, com o tempo, a Microsoft percebeu que eles achavam que o foco seria melhor se fosse para toda a família. Ou seja, eles fizeram uma versão nova com a Microsoft Flight para o Xbox, mas voltada para um público casual que não sabia nada de aviação. Acabou que não deu muito certo porque o pessoal gostava mesmo de jogar sério esse jogo. Então, o que aconteceu foi que eles venderam o Flight Simulator para a companhia Lockheed Martin, a mesma que faz o F-22, faz os caços americanos. E eles transformaram o Flight Simulator num jogo de verdade de treinamento, que é o Prepare 3D. Então, agora, ele está sendo usado apenas para treinamento sério. Então, ele está até mais realista do que o Flight Simulator atual. outro tipo de uso de jogos educativos seria para a educação de tratamento de apoio, ou seja, para aprendizado de crianças com algum tipo de deficiência, por exemplo. Isso acontece numa época em que está tendo um aumento do número de crianças especiais em escolas convencionais, porque existem leis agora que dizem que as escolas convencionais não podem negar uma criança especial e tem recomendações de que as crianças especiais sejam colocadas em escolas convencionais e não em escolas especiais, para elas poderem sociabilizar com os demais alunos. E essas escolas, muitas vezes, não sabem lidar com esse tipo de aluno. E os jogos educativos são uma boa solução, porque já se sabe que essas crianças respondem muito bem a brincadeiras, mesmo jogos tradicionais que eu digo é jogo de tabuleiro, jogo com brinquedos mesmo, elas respondem muito bem a esse tipo de tratamento. E o foco, no caso dos jogos eletrônicos, seria na coordenação motora e no raciocínio, para ajudar essas crianças que têm algum tipo de dificuldade. Tem outros casos também, vou dar um exemplo aqui que eu conheço lá do Rio de Janeiro, que tinha uma criança com dificuldade de abstração e ela não conseguia aprender matemática, porque para ela os números eram apenas os algarismos e não a quantidade que eles significavam. O número 3 para ela era uma coisa só e não 3 unidades, porque ela via o algarismo 3 desenhado e não conseguia entender. A partir daí, ela não conseguia aprender as operações aritméticas básicas, soma, subtração. Então foi usado um jogo que em vez dos números eram exibidas desenhos, por exemplo, 3 laranjas, somado com 2 laranjas, ela conseguia colocar lá no resultado as 5 laranjas. Então ela conseguiu aprender os conceitos de aritmética básica usando a matemática e vencendo esse problema que ela tinha com a abstração. Um outro caso, tem uma associação, essa é de São Paulo, a Avap, que em 2011 recebeu da Microsoft uma doação, que era o Xbox 360 e o Kinect. e eles passaram a usar esse brinquedo para pessoas com deficiência de coordenação motora ou mesmo com deficientes físicos que precisavam treinar melhor a coordenação motora. E eles têm tido excelentes resultados com esse tratamento. Inclusive, eles usam alguns jogos que são comuns, jogos de dança do Kinect, jogos de esporte do Kinect. Não precisa nem ser especificamente um jogo educativo, mas é um jogo que traz um fundo de aprendizado para quem usa. Outro caso muito interessante do uso desses jogos é o tratamento de fobias. Aqui tem várias fobias que já são consideradas um sucesso o tratamento. Todas essas aqui já foram tratadas com sucesso por jogos. Por exemplo, a fobia de dirigir, o cara está em pânico de dirigir, então o que ele vai fazer é usar um equipamento de realidade virtual, por exemplo, o óculos virtual, esse aqui é o óculos VR. E ele vai vestir isso aí e vai entrar num simulador de direção e vai ter que dirigir no mundo virtual. Ele vai morrer de medo também, apesar de ser virtual, mas vai ter o acompanhamento do instrutor e vai ser mais fácil porque ele pode ser reiniciado sempre que ele entrar em pânico, digamos assim, e parar o carro ou achar que vai bater, o jogo é reiniciado, então ele consegue ter mais calma e acaba conseguindo vencer o medo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a aracnofobia, que é o medo das aranhas. Você começa sendo exposto a uma aranha lá no canto da sala, de longe, e o psicólogo pede para você se aproximar da aranha, você vai ter que vencer o medo de chegar mais perto. Começa com uma aranha pequenininha, e depois já tem as aranhas maiores, aí depois já tem mais tarântulas, e eu imagino que no final você tem que matar uma aranha gigante que solta um raio laser pelos olhos, uma coisa assim, pelo menos eu acho que é assim. Tem também tratamento para problemas da terceira idade, como Alzheimer, ou problemas de memória, demência, e são jogos principalmente que estimulam a memória. Aquele jogo tradicional da memória, de se achar o par de imagens correspondente é bem usado, o Sudoku também, enfim, tem vários jogos que atingem especificamente essa área e tem demonstrado sucesso. Existem jogos que são comerciais no mercado, mas eles têm potencial educativo, então ao contrário desses jogos, os serious games, eles são jogos para entretenimento mesmo, mas eles têm um fundo educativo. Por exemplo, o SimCity, que inclusive é usado em várias escolas para o ensino de dinâmica urbana, de dinâmica social, de sociologia, antropologia, o aluno também aprende a gerenciar recursos financeiros da cidade, ele aprende a balancear, por que eu não posso colocar imposto zero, por exemplo, e deixar todo mundo feliz, porque a sociedade vai falir em dois minutos, então por que eu não posso colocar um imposto de um milhão, porque todo mundo vai destruir a sociedade com as revoltas. Então ele aprende a balancear e gerenciar recursos. e aprende também inclusive questões ambientais, por exemplo, qual é a vantagem de colocar usina nuclear? Ah, é que vai ter muita energia por um preço acessível e não é poluente. Qual é a desvantagem? É que se tiver um terremoto essa cidade inteira vai ficar radioativa, vai todo mundo virar mutante, né? Então o SimCity ensina muitas dessas coisas. Inclusive na minha escola que eu lembro teve uma aula que foi usada o SimCity como exemplo. Então ele é bem usado para isso. Civilization que tem um foco mais na história e na política. Por exemplo, ali é o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. Algumas escolas americanas chegaram a usar o Civilization e fizeram uma pesquisa comparando as notas em história e geografia e política de quem jogava. Eles separaram o grupo. Vocês têm que jogar Civilization todo dia. Vocês não podem jogar Civilization. e eles tentaram medir a diferença de notas e chegaram à conclusão que as notas de quem jogava eram em torno de 10 a 15% maiores. Não sei se é um experimento muito preciso, né? Porque quem garante que o outro cara não jogou, né? Mas já dá um indício de que esse tipo de conteúdo pode ser passado por um jogo. A mesma coisa com a Europa Universalis também. Ele tem esse foco da história, da política. O Carmen Sandiego, quem diria, é um jogo que ensina muita geografia. Enquanto você está lá procurando onde é que será que está essa porcaria da Carmen Sandiego, você vai viajando pelos países ao redor do mundo e você vai descobrindo a geografia do mundo. Você sabe a posição dos países, sabe a localização. Então você, sem perceber, acaba sabendo todos os países, os principais países por onde a Carmen Sandiego poderia ter passado e acaba aprendendo a geografia do mundo. Coisa que se você, um professor lá chegasse e falasse, decora aqui, olha esse mapa aqui, você vai ter que decorar todos os países. Você nunca faria, mas com o jogo é possível. Por exemplo, Física, o Portão, é um jogo que, apesar de não ser voltado para o ensino de Física, ele não vai te ensinar nenhuma fórmula específica, ele vai ajudar você a ter conceitos básicos da Física. Por exemplo, você tem que pensar sobre trajetória dos disparos, sobre a inércia, para onde o cara vai se você jogar para lá, se pular para cá. Então, isso ajuda você a ter uma noção sobre momentos de inércia, sobre lançamento de projetos, é isso. É um outro jogo que não é tão famoso, mas é um dos meus favoritos, é um jogo indie, que é o Limbo. Aqui nem vai dar para ver muito bem, porque é um jogo muito escuro. Mas é um jogo que precisa muito de Física, você precisa ter noção de movimento de pêndula, você precisa ter noção de inércia, noção de flutuação, de volume. Você tem que saber, por exemplo, que se você empurrar um negócio mais pesado, ele vai andar por mais tempo, porque o momento da inércia dele vai ser maior, e se você usa isso para resolver um dos quebras-cabeças do jogo, tem que saber que se você balançar o pêndulo em uma direção, acelerar na outra, você vai atingir uma amplitude maior. Você tem que saber todos esses conceitos de Física, apesar de não saber a fórmula, mas você já fica com os conceitos na sua cabeça para poder resolver os seus problemas. E aqui, que na verdade é a minha área de atuação, então sou meio suspeito para falar, mas existem pesquisas que os MMOs ajudam em diversos aspectos do aprendizado. Por exemplo, na linguagem, porque os jogadores são forçados a se comunicar com pessoas de muitos idiomas, acaba que todo mundo tenta falar um inglês que não é bem inglês, mas os alunos têm uma vontade de aprender para se comunicar, então eles ficam mais abertos a aprender uma nova linguagem para poder se comunicar. Isso acontecia muito nos jogos, principalmente os mais antigos, single player, que eu, por exemplo, aprendi muito inglês jogando RPG, single player, Super Nintendo, e eu queria saber o que eles estavam falando, então eu era obrigado a pesquisar, a aprender. Hoje em dia não acontece tanto isso porque os jogos estão tendo muito mais tradução, mas nos jogos online ainda acontece muito isso, porque é essa interação com as pessoas. E também a administração de recursos do seu personagem, tem dinheiro virtual, a pessoa aprende às vezes pela primeira vez a gerenciar seu próprio dinheiro, saber quando gastar, como gastar, o que é melhor, o que é pior. Tem a questão da engenharia social que é meio controversa, mas você aprende, por exemplo, a dar golpe nos otários, aprende a fazer coisas a não ser otário, também aprende várias artes mães, esse é o lado mais negro que eu estou ressaltando, mas é claro que a engenharia social tem um lado importante também de aprender a lidar com diferentes culturas, porque geralmente são jogadores de diversas partes do mundo, interagindo com diferentes culturas, e você aprende a lidar com isso de forma muito melhor. E é claro, muitos deles trabalham, como trabalham em tempo real, você tem a questão da coordenação motora, e que você ganha bastante com isso. só não pode deixar ficar viciado demais no jogo, que aí já é um outro problema, você vai parar de estudar, vai parar de viver, vai parar de comer, se você for coreano, você vai provavelmente morrer também, depois de quatro dias jogando sem parar. Então, agora vamos falar especificamente como os jogos seriam usados em uma sala de aula, que esses jogos que eu falei são os jogos que você joga em casa, ou jogos profissionais, que são feitos pela empresa, mas como seria um jogo educativo numa sala de aula? Bom, tem umas vantagens que seria incentivar o aluno a frequentar a aula, porque ninguém fala assim, que legal, hoje vou ter que ir lá na aula, vai ser a coisa mais legal da minha vida. Não, mas já aconteceu, por exemplo, de eu ficar ansioso de ir para casa para poder jogar um jogo novo que eu comprei, querer chegar o quanto antes em casa. Então, apesar de que eu acho que isso não vai acontecer com jogos educativos, no mesmo nível que acontece com outro tipo de jogos, vai ser um incentivo muito maior, porque a aula não vai ser mais chata, não vai ser maçante, vai ser... E o jogador, é claro, ele vai querer competir com os outros alunos, então, ele sabe que se ele faltar, ele pode ficar para trás lá no ranking dos melhores alunos, na pontuação, então ele vai querer ter uma certa assiduidade com os jogos que ele está jogando durante a aula. E tem uma vantagem que o professor, estando presente, ele pode controlar o uso do jogo, ele pode saber o que os jogadores estão realmente jogando, que conteúdo eles estão fazendo, se eles não estão jogando só para se divertir de outras formas que não o aprendizado, ou roubando o jogo, então o professor tem esse controle dentro da sala de aula. E é importante também que não depende das condições socioeconômicas do aluno, ou seja, mesmo que um aluno não tenha um computador em casa, não tenha internet, não tenha condições de jogar em casa, a escola poderia prover esse equipamento e o aluno poderia aprender a utilizar, independente de ter ou não contato com o computador. Isso até seria bom para ele. Tem algumas dificuldades, claro. Primeiro que a escola é obrigada, geralmente, a seguir um currículo pré-determinado, por exemplo, o MEC lá define o que tem que ser ensinado no ensino médio, o que tem que ser ensinado no ensino superior, no ensino fundamental, e isso aí limita um pouco as opções que os jogos podem ter. Então o jogo não pode talvez querer focar muito em conceitos se ele não ensinar fórmulas para o aluno, sendo que o MEC cobra que o aluno saiba a fórmula, o MEC cobra que o aluno saiba multiplicar a matriz no ensino médio, que eu acho um absurdo, mas enfim. A não ser que isso seja da área de exatas, mas eu acho que quem é de humanas nunca vai querer saber multiplicar uma matriz na vida, e realmente nunca vai precisar multiplicar uma matriz na vida. Então é uma perda de tempo total e torna a matéria mais chata para aquela pessoa, mas essa é só uma crítica pessoal minha. Então a escola é obrigada, apesar de nós, desenvolvedores de jogos, querermos fazer um jogo super divertido, a gente fica preso a esse currículo que o MEC nos obriga. Existe também uma falta de controle, principalmente por parte do professor, sobre o conteúdo do jogo e o material de apoio, porque quem faz o jogo é o desenvolvedor do jogo e depois de que está pronto não tem muito como ficar mudando com flexibilidade suficiente para o que o professor quiser. Então o professor tem que seguir meio que o que foi determinado naquele jogo. E também tem a dificuldade de material de apoio. Qual seria o material de apoio para um jogo? Seria um manual para o jogador ler? Seria... De que forma ele conseguiria aprender mais sobre aquele assunto se ele quisesse, né? Geralmente o material de apoio não considera que está tendo um jogo educativo como auxílio. E claro, se o jogo for mal projetado ou for usado incorretamente, pode acabar havendo a perda do foco da aluna. Ele pode ficar viciado lá no jogo e acabar não aprendendo nada e estar apenas viciado na mecânica do jogo em si. E aí acaba com o objetivo do jogo que é ser educativo. E também tem o problema de que muitas escolas não teriam infraestrutura para oferecer esses jogos dentro da sala de aula. E aqui que é o mais... assunto mais cabeludo que é a cultura do videogame violento que muitas pessoas têm preconceito com jogos por achar que os jogos são apenas violentos e incitariam a violência e que, por exemplo, nos Estados Unidos tem aqueles tiroteios dentro das aulas e eles seriam causados pelos jogos. isso provavelmente é um grande mito pelo que apontam quase todas as pesquisas científicas mais recentes. Inclusive, eu li uma que apontava que era o contrário que os jogos não era a causa e sim a consequência. Que uma pessoa que teve uma infância no meio violento sofrendo abuso dos pais ou da vizinhança violenta ela acabava se tornando uma pessoa que precisava extravasar essa agressividade e vinha buscar justamente os jogos violentos como um alívio de estresse e de forma de não ter que usar esse excesso de agressividade que se formou durante a infância na vida real. Ela usaria no jogo. E esse estudo, inclusive, mostra que quem joga esse tipo de pessoa que jogava mais jogo violento geralmente era menos violenta na vida real porque ela se sentia satisfeita com a violência do jogo. Então, quase que inverte essa história de que o jogo seria a causa da violência. Se vocês quiserem depois, me pedem por e-mail que eu mando esses estudos para vocês. Tem em outros lugares que se discute até se o jogo é cultura, como aqui no Brasil, no caso. Então, é realmente uma dificuldade grande a se vencer se a gente quer que o jogo entre como base fundamental para a educação se a gente não acredita que o jogo é cultura. Aqui tem umas dicas mais para os desenvolvedores mesmo, que seria como fazer um jogo educativo. O que precisa? Então, no planejamento geralmente se usa a participação conjunta de pedagogos, os professores do assunto específico e os game designers porque o professor sabe o que ele quer ensinar, o conteúdo. O pedagogo sabe a melhor forma de se aprender esse conteúdo. E o game designer sabe como tornar isso divertido. Então, esses três formam os pilares para a criação de um jogo educativo de sucesso. Ele precisa ser divertido. Ele não pode ser apenas ah, eu fiz um jogo educativo que é basicamente você ficar lendo todas as fórmulas lá de física e depois digitar de novo as fórmulas para ver se você lembrou. Isso não é um jogo, isso é um livro virtual, alguma coisa. Você tem que criar uma lógica de jogo e torná-la divertida para que funcione. E tem que tomar o cuidado também para esse jogo ser um jogo educativo. Ele não pode se tornar uma distração na vida da pessoa. Ele não pode ser viciante, não pode ser algo que vai prejudicar a pessoa. Eu vou dar um exemplo de caso de sucesso que é esse site aqui. É um site de jogos de matemática online voltados para estudantes de 11 a 16 anos. é um site lá do Reino Unido e é usado por muitas escolas lá no Reino Unido e basicamente a escola compra a licença por exemplo, compra uma licença para 200 alunos e aí ela pode ter um login que vai acessar o site e vai poder usar durante as aulas. E muitos já têm feito isso. Vou dar aqui um exemplo de como ele funciona. Esse aqui é um dos mais básicos. Ele dá um contexto, aqui ele está falando que o cara estava querendo passar por obstáculos sem ser visto mas o que ele está pedindo mesmo é a distância que foi percorrida. Então o aluno vai ter que aprender a calcular esses comprimentos aqui para calcular a distância e poder dar resposta. Aqui é um outro exemplo com outro contexto que seria uma casa mal-assombrada. Aqui são os cômodos da casa mal-assombrada e aqui tem umas contas a serem feitas para se calcular a temperatura de cada cômodo. E o que ele pergunta aqui é em qual cômodo vai ter a maior concentração de fantasmas. Porque como todo mundo sabe os fantasmas preferem os lugares mais frios. Então se você calcular todos os cômodos e encontrar o lugar mais frio você obviamente vai saber que vai ter mais fantasmas ali. Então o aluno vai aprendendo a fazer essas coisas sem nem pensar muito sobre como fazer. Ele quer saber para responder a pergunta. E aqui dá um outro exemplo de uns fugitivos que eles querem ajuda para encontrar esses fugitivos. Aqui ele dá um gráfico explicando que isso aqui é a velocidade do cara da fuga. Ele estava correndo a pé depois ele pegou uma bicicleta depois ele pegou um carro aí o carro bateu e ele voltou a correr a pé. E o que ele pergunta qual seria o raio então em que esses fugitivos poderiam se encontrar qual a distância máxima que eles poderiam ter corrido. Aí você vai aprender a mexer aqui com o gráfico para calcular isso. E depois tendo essa informação vai ter uma nova fase que é dado que você já tem o raio da busca ele quer saber por exemplo qual é a área desse raio da busca para você dizer quantos policiais vão ter que cobrir esse raio sabendo por exemplo que cada policial só pode buscar um quilômetro quadrado lá dentro dessa área. Então ele te dá a motivação e você tem que se virar com o seu conhecimento matemático para dar as respostas. E aqui ele vai te dar um score que seria a nota e isso aqui é divulgado para a turma inteira então você sabe quão bem você está indo dentro da sua turma. Nesse caso aqui era para colonizar a Marte ou coisa assim. e a conclusão que eu tenho é que jogos educativos são uma alternativa muito boa para o ensino dessa nova geração que está acostumada com tecnologia já tem sucesso comprovado com os serial games com os jogos para tratamentos específicos e alguns jogos aqueles que eu citei por exemplo SimCity esses jogos que tem um viés educativo venderam milhões de cópias então são divertidos as pessoas gostam e ainda falta convencer os professores as escolas os alunos os alunos não os alunos já são facilmente convencidos mas os professores das escolas e principalmente o governo de que essa é uma boa ideia e para os desenvolvedores esse mercado é aberto para pesquisas ideias inovações ainda está começando então tenham ideias quem quiser entrar nesse ramo vai ter um um leque aberto de opções para explorar e ter um potencial cada vez maior com o avanço da tecnologia Obrigado e quem tiver alguma pergunta Alô A gente vai abrir agora para perguntas quem quiser Boa tarde sou Arthur eu queria saber assim tu disseste que tem uma empresa essa Magistral Games sim eu queria saber como é que tu vê a aceitação das escolas de ensino médio fundamental aqui no país para investir nesse tipo de tecnologia de jogos adeccionais se hoje já é uma realidade assim quantas escolas tu tem a ideia de que já tem atualmente utilizando algum tipo de matemática na história nessa área sim a experiência que eu tenho lá no Rio de Janeiro é que algumas escolas técnicas vieram nos procurar para saber se é mais sobre o assunto na verdade eles não tinham um plano pedindo ah queremos um jogo eles queriam só saber mais sobre o assunto se é viável nós demos as informações para eles inclusive na escola que eu dou aula que é uma escola técnica que tem aula de informática a gente está tentando implementar lá algumas ideias de jogos inclusive a gente ensina o desenvolvimento de jogos para os alunos e eu pretendo propor a eles alguns jogos com fundo educativo para que eles possam fazer como trabalho mas em geral o que é mais usado são aqueles jogos para crianças especiais ou deficientes isso está sendo bem usado já nas escolas mas não para o público geral não está sendo usado para as disciplinas tradicionais alô oi meu nome é Fred eu sou pai de um menino de 14 e de um de 3 você falou que o jogo ele tem que tem que não ser um livro virtual certo? aí logo em seguida você mostrou o Lirnallot que parece um livro virtual eu não senti porque qual é a questão do jogo o jogo tem a competição às vezes até contra o relógio não contra outra pessoa contra um robô ou um bote ou contra o relógio e a adrenalina aquela questão de você ter um tempo você está tendo que fazer alguma coisa em determinado tempo e eu não senti esses elementos no Lirnallot sim o Lirnallot ele é mais voltado para você pode imaginar ele como exercícios onde você não cobra diretamente a pergunta calcule isso faça isso ele te dá um contexto e você é obrigado a empregar o que você aprendeu na aula no jogo para resolver os problemas então ele contextualiza problemas e aqui os exemplos que eu dei foram meio bobinhos mas ele tem alguns exemplos mais interativos e tem essa questão da competição porque quem termina primeiro quem sai melhor nas respostas dentro da turma ganha mais pontuação que tem o deixa eu colocar aqui tem essa questão do score depois ele tem um placar geral então os alunos se sentem empolgados para resolver essas questões e tem uma coisa que eu não falei que por exemplo em todo momento tem um botão aqui de hints que seria uma opção para o jogador que por exemplo eu não sei resolver isso eu não tenho esse conhecimento essas dicas elas vão tentar ensinar para o jogador algumas ferramentas que ele poderia usar para resolver o problema sem dar diretamente a resposta então ao contrário de um livro que vai falar faça sim e depois vai dar o exercício para você copiar e fazer ele tenta mais fazer com que você raciocine e pense o que você poderia usar para resolver essas questões é claro que eu acho que seria ideal que o jogo fosse um jogo fosse mais interativo ainda mais um jogo real mesmo talvez 3D com como você disse mais adrenalina talvez dê mais ânimo mas esse é um jogo que já foi bem aceito talvez seja o primeiro passo a ser dado para esse mercado que ainda realmente ninguém sabe direito como fazer da melhor forma boa tarde Bernardo eu sou game designer também desenvolvedor de jogos com os meninos aqui será que uma solução para esse tipo de dificuldade da entrada dos jogos educativos será que não seria uma forma de utilizar mecânicas mais tradicionais de jogos ao invés de estar tentando pesar num assunto acadêmico e ter aquela competição com o professor está entendendo tentar tirar essa competição do professor e colocar os jogos educativos para ser num momento de recreação onde utilizando mecânicas mais tradicionais pode estar jogando ideias acadêmicas mais leves para a pessoa estar reforçando o que foi visto anteriormente na sala de aula será que não seria uma solução melhor? é sim eu acredito que é uma solução é como eu falei daqueles jogos que tem um fundo acadêmico o Civilization que ensina um pouco de política o Carmen Sandiego que ensina um pouco de geografia esses jogos já são usados no momento de recriação dos alunos o problema é que eles funcionam só como um leve reforço para o conteúdo só que eles não resolvem o problema principal que é passar o conteúdo que o professor quer passar para o aluno ou seja o professor precisaria ter um controle ter um controle assim já fazer um sim city voltado para o que o professor quer ensinar eu acho que seria uma boa ideia o problema é qual design você conseguir imaginar um design bom para isso parabéns vai em frente obrigado vai em frente porque realmente a gente está precisando disso na área de jogos por enquanto ainda como eu falei está muito em aberto então tem essas tentativas que vão para um lado bem mais acadêmico mesmo tem as outras tentativas que vão para um lado bem mais jogo mas esse meio do caminho aí que está muito em aberto e se for feita uma coisa que seja bem divertida ao mesmo tempo ensine aí é perfeito eu acho que é o ponto que a gente quer chegar Olá meu nome é Lucas eu sou estudante da área de informática e já atuei desenvolvendo um software educacional na área de química uma curiosidade que eu tinha é a respeito da utilização de softwares educacionais para plataformas plataformas móveis você exemplificou alguns softwares alguns jogos para desktop e alguns online então eu queria saber nas plataformas móveis como o Android qual seria o panorama que nós temos hoje para desenvolvimento de softwares educacionais e qual seria a vantagem da utilização desses softwares por exemplo alguns governos atualmente estão distribuindo tablets nas escolas então isso poderia ser um ponto positivo então eu queria comentar o seu a respeito sim é uma boa pergunta inclusive eu poderia citar isso que algumas escolas algumas universidades distribuem tablets para os alunos algumas inclusive já aboliram o quadro tradicional de GIS já se usa o quadro digital que o aluno não precisa mais gastar tempo copiando toda a informação já é transferida automaticamente para o tablet então ele foca mais no conteúdo e a questão dos jogos educativos para celular elas tem um pequeno problema que geralmente quem vai comprar o jogo é o dono do celular a não ser que seja nesse caso específico que o próprio estabelecimento fornece o tablet para você eu não vejo por exemplo muito sucesso em você publicar um jogo educativo no Apple Store e ter uma venda muito grande porque os estudantes não vão querer pagar por aquilo quem pagaria na verdade é a escola que quer ensinar então tem essa questão que realmente se a escola fornece o equipamento portátil aí sim é uma boa opção mas o que eu vejo para os desenvolvedores é a parceria com a escola e não diretamente a venda para o aluno mas eu não sei posso estar enganado também essa é a ideia que eu vejo Boa tarde Boa tarde Eu estou com o teclado aqui eu sou H. Minon sou estudante de computação na Universidade Federal da Bahia e eu queria você colocou que para não se tornar muito viciante o jogo o risco de não se tornar muito viciante aí minha pergunta é qual o risco qual o malefício em que grau traria isso para uma criança na sua pré-adolescência um jogo educativo se tornar para ele como algo viciante qual o risco qual os riscos que você vê em um jogo educativo é no jogo educativo os riscos não são assim eu não falaria que são riscos são mais a questão justamente que a gente estava querendo que é chamar a atenção do jogador ou do aluno para o conteúdo ele vai perder essa atenção porque ele vai ficar muito focado por exemplo na mecânica do jogo e vai acabar esquecendo que ele está ali para aprender na verdade que ele teria que se formar na escola por exemplo ele pode ficar mais focado na diversão em si do jogo principalmente se o jogo não for bem projetado e não prestar atenção no que está sendo aprendido ele pode por exemplo ficar só em tentativa e erro tentando hackear a lógica do jogo até conseguir fazer o melhor score mas sem para isso ter estudado para chegar àquele objetivo então é essa preocupação de não deixar o jogador se levar só pela ideia do jogo e sim fazer com que ele queira buscar o conhecimento para se divertir também acho que é mais nesse sentido queria agradecer ao Ricardo acabou o tempo para mais perguntas mas pode mandar e-mail também se quiserem eu posso mandar as referências obrigado obrigado para o meu cartão que agora você vai para o DT finalmente né muito bom viu cara sensacional porque é muito bom que é muito bom Obrigado.